O casal de Peladões, que foi flacrado andando pelas ruas de Goiânia, aqui, na capital, no setor sul, no setor marista, sem roupa, né? Lembra? Olha lá, Peladões, nu com a mão no bolso, né? Eles destruíram, lembra? Os dois, um salão de beleza no domingo passado no setor sul. Não compareceram na delegacia para prestar depoimento. Depois de serem identificados, eles disseram que estão constrangidos. Se eles estão, imagina a gente, né? Qual a situação? Veja na reportagem. A polícia esperava que o casal, que foi flagrado, pelado e destruindo um salão de beleza no setor sul, em Goiânia, aparecesse para prestar esclarecimentos sobre o vandalismo que os dois cometeram na manhã do último domingo. Só que nem eles e nem a advogada dos dois apareceram no primeiro DP. O casal alegou estarem constrangidos por causa da grande repercussão dos vídeos que viralizaram nas redes sociais. Segundo o delegado, o homem e a mulher que aparecem nas imagens andando sem roupas pelas ruas da capital, haviam acabado de quebrar um salão e também o portão de um escritório, na rua 131, no setor sul. As imagens e os vídeos veiculados demonstram que eles praticaram dano a dois estabelecimentos comerciais. Além disso, a forma que eles estavam se portando em via pública ensejam também uma responsabilização de ambos por crime de ato obsceno. Segundo informações de pessoas que reconheceram o casal pelas imagens, o homem trabalha como chefe de cozinha. Já a mulher é uma artista plástica e também tatuadora bastante conhecida aqui em Goiânia. A advogada do casal entrou em contato com a polícia e disse que os dois devem se apresentar para dizer por que invadiram o salão e quebraram alguns objetos do local. O delegado diz que assim que recebeu as imagens, os policiais rapidamente conseguiram fazer a identificação dos dois. Além das imagens que possibilitaram essa identificação, outras ferramentas também que foram utilizadas na investigação possibilitaram a identificação de ambos. Segundo a polícia, a advogada do casal disse ao delegado que os dois já procuraram a dona do salão, onde o prejuízo foi maior. Eles se colocaram à disposição para pagar por todos os danos que causaram com o vandalismo. Ainda não se sabe por que o homem e a mulher estavam andando sem roupas e por que eles resolveram sair quebrando tudo no domingo pela manhã. Mesmo pagando pelos danos causados nos dois estabelecimentos, o casal deve ser indiciado.